Minha gente, vocês não tem a noção da alegria, da felicidade que foi hoje, tive a oportunidade de estar aqui na Arena do Judô. Eu já tinha visto a primeira medalha do Brasil nos Jogos, agora vi o primeiro ouro com a Beatriz Souza. Acho que já chorei tudo que tinha que chorar, senão ia estar desabando aqui também. Que alegria, coisa linda, uma medalha carregada de simbolismo numa edição de Jogos Olímpicos, que pela primeira vez a delegação brasileira tem mais mulheres do que homens. Essa medalha vem, uma jovem, uma mulher preta, uma mulher que representa muito o nosso povo, uma mulher que esperou. Soube esperar porque ela era muito cotada e até foi polêmico isso para a Tóquio 2020. Ela foi preterida, ela poderia estar lá, mas ela soube esperar, disse que foi bom inclusive para ela. Ela amadureceu e chegou aqui na primeira Olimpíada do Rio no Ouro. Eu sou o Lucas Kenji, jornalista, estou acompanhando os Jogos Olímpicos de pertinho. Se você quiser continuar acompanhando tudo isso, já se inscreve no canal Ibadalucino se você está no YouTube. E também se você está no TikTok, já cola aí, hein. Olha aqui eu passando nos barzinhos, restaurante de novo. Para vocês darem uma olhada. Estou até falando grog. Para vocês darem uma olhada no clima de Paris. Isso, hoje está bem gostosinho, estava muito sol, hoje foi menos gostosinho. Mas enfim, a gente teve dois resultados muito legais também nos esportes coletivos. Vôlei masculino ganhou, passou de fase, mesma coisa, valeu para o esporte, o basquete. Olha a doideira. Outra boa notícia é que as duplas Evandro e Arthur, Carol e Bárbara passaram de fase no vôlei de praia com 100% de aproveitamento. No boxe, Juscelin Romeu avançou, mas Vanderlei e Holyfield parou na primeira luta. Dessa forma, o boxe masculino passou em branco pela primeira vez, desde Pequim 2008. Também teve Brasil na ginástica de trampolim. Rayan Castro e Camila Gomes competiram, mas não avançaram para a final. Hoje também teve o primeiro dia de competições do atletismo no Stade de France. Valdileia Martins foi o destaque brasileiro ao se classificar para a final do salto em altura. Tivemos ainda a última regata da dupla bicampea olímpica Martini Grael e Caina Kunze. Elas terminaram a competição no oitavo lugar. No tiro com o arco, a dupla Marcos Dalmeida e Ana Luisa Caetano parou logo na primeira disputa. Mas a derrota mais doída foi a de Hugo Calderano. Ele parou na semifinal e vai lutar pelo bronze. Ontem faltou passar as informações do surf, então vamos lá. Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb vão ser os representantes do Brasil nas semifinais da competição. Estou chegando aqui no metrô, então é aquela hora de me despedir de vocês. Mas fica o convite para você continuar aqui comigo, se inscrever, badalar o sino se estiver no YouTube, no TikTok já segue aí. Enfim, ainda tem muito mais Olimpíada por aí. E eu estou confiante em cobrir mais medalhas para mostrar para vocês. Beijão, até a próxima!